E aí, V Bora gravar aí 16 barras de técnica Só para trabalhar o estilo, tá? Só 16 Estilista gosta de aliterações, canções de sessão Compilações de sons, sílabas Complicação com implicação No sentido não há comunicação E como nunca são pedidos Demasiadas palavras num compasso E ainda tem espaço Para escrever mais um vaso Estilivo com glasso De picado Mas com tema é um fracasso Não assumo numa frase É o VAC Estética é a intenção Tessão da métrica Fonética em atenção Lição milimétrica Tónica na forma Não é norma o conteúdo Contudo, tudo importa Cada nota levas tudo Criador ativo Criativo compulsivo É comprovativo Vivo do verso competitivo Dão lição de percussão Na dicção Minha paneia reina A precisão da técnica Não dei ideia Fina disciplina Vitamina da rima Linha a linha lhe refina O R da sigla Aux Malfeitivo Mandaram shout-out Capicôs ou Screamo Estilismo Pá, não há hipótese Nenhuma É dica Tu sabes Bate palmas Traz-me ideias Strap Corret!